Oi, chequei aí, Mr. Moon, e ainda mais um vídeo bom, galera! Dessa vez eu tô trazendo pra vocês um vídeo muito legal, sim, um vídeo muito legal. Eu tô pensando em trazer, tipo, todos os dias, às 16 horas, um mini vídeo que nem esse, falando de alguma coisa especial daquele dia, um aviso importante que eu tenho que dar pra vocês. São vídeos bem curtos, mas bem legais, então passem todos os dias, às 16 horas, aqui no canal, que vai ter esses mini vídeos, beleza? É o seguinte, o que eu preciso falar hoje pra vocês? Eu queria falar sobre os fã-clubes que a galera criou no Facebook, Twitter, Instagram, tipo, muito legais os fã-clubes, sabe? Eu não vou citar os nomes, não vou citar ninguém, mas eu sigo todos os fã-clubes que criam, tipo, no Insta, no Twitter, em tudo, beleza? Então, se você quiser criar um fã-clube, não tem problema, eu vou te seguir de qualquer forma, beleza? E outra coisa, galera, o que eu gosto nos fã-clubes é que, tipo, assim, por exemplo, tem um fã-clube no Twitter, que é muito... E tem um fã-clube que eu gosto muito no Twitter e um fã-clube que eu gosto muito no Instagram. Por que que eu gosto deles? Ah, não, porque eles ficam falando eu te amo o dia inteiro, Vivi? Não, não é isso, mas isso também é legal. É muito legal. Mas o que eu mais gosto, o fã-clube do Instagram, ele, tipo, sai um vídeo, ele já posta uma foto do vídeo, falando a parte mais engraçada do vídeo, e ele vai, tipo, a mini-montagem no Insta. Isso é muito legal, muito legal, tipo, eu amo essas coisas, sabe? E no Twitter tem um fã-clube que ele, por exemplo, sai o vídeo das 14 e ele fala Primeiro vídeo de hoje da Vivi, aí o link lá, vamos divulgar, não sei o quê. Aí sai o segundo vídeo, segundo vídeo de hoje da Vivi, vamos divulgar, tal, foi muito legal o vídeo e tal. Aí no final do dia, quando é, tipo, umas 6, 7 horas da noite, ele posta, tipo, vídeos de hoje da Vivi e tal, e faz comentários. E eu acho isso muito legal, tipo, muito, eu acho que a melhor coisa que um fã-clube pode fazer é isso. Porque fã-clube, galera, o legal é que vocês divulgam o canal, e isso é, tipo, muito da hora. Eu gosto mais de fã-clube que divulga o canal, do que fã-clube que fica, tipo, comentando tudo que eu falo. Eu amo, tipo, a interação com vocês, eu falo uma coisa, vocês respondem pra mim, é a melhor coisa que tem, mas fã-clube que divulga e que faz essas mini imagens, tal, de vídeos, cara, é muito legal, muito, eu acho demais com que vocês postam no Twitter sobre o canal, por exemplo. Nesses dias eu tava, faz uma semana, eu acho, eu cheguei a falar assim, mano, eu acabei de imaginar uma cabra cantando, A galera fez um monte de montagem de uma cabra cantando isolada, e, mano, eu fiquei muito feliz, é muito legal essas coisas. Então eu vou fazer essa montagem, e tal, tipo, muito obrigada aos fã-clubes, beleza? Então é isso, beleza? Um outro vídeo eu falo dos fã-clubes, tipo, os nomes dos fã-clubes, em live stream que nem o Resident faz, eu acho que é legal dar essa atenção pra vocês, principalmente em live stream, acho que é bem legal. Então é isso que eu precisava falar com vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado, todo vídeo às 14 horas vai sair... Às 14... Às 14 e às 18 é vídeo normal, e às 16 vão sair esses mini vídeos. Só não vai sair se eu literalmente não tiver nada pra falar com vocês, que é muito difícil. Mas é isso aí, um beijão pra vocês e... Falau! Falau!